Aloha! Gente, linda e maravilhosa! Bora lá entender o poder do subconsciente, porque eu tive um insight ontem à noite, eu estava conversando com uma amiga do curso que eu faço dos florais, do colegiado da vida, e a gente estava debatendo isso e de repente eu pensei, poxa, pode ser que tem mais gente com dúvida, então vamos bater de novo neste assunto do poder do subconsciente. Gente, naquele vídeo que eu falei a minha história quando eu vim para cá, ok, o que que aconteceu? Quando eu digo que eu sentava com o meu livro do poder do subconsciente naquela rede e ficava viajando naquele livro, eu estava, eu tinha um salão, eu já tinha um salão, ele era um salão em casa, mas eu já tinha certos clientes e a coisa estava indo devagar, mas estava indo. Quando eu comecei a fazer o livro, comecei a pensar numa vida maravilhosa através daquele livro, eu tinha um presente, eu estava vivendo em uma situação, mas estava dando certo, era difícil, um salão recém aberto, em casa, filho pequeno e tal, então ele era uma situação difícil, porém, conforme eu fui fazendo o poder do subconsciente e pensando em conseguir uma vida lá na frente, meu cabelo está estranho aqui, uma vida lá na frente, viajando, vindo para os Estados Unidos, pegando avião, ao mesmo tempo eu estava com planos no meu presente. Então, o que aconteceu? Eu não parei toda a minha vida e pensei no meu sonho, no meu, no meu, como se diz, na brincadeira que eu estava fazendo, não é brincadeira, mas eu estava imaginando um filme e aquilo era gostoso imaginar, me tirava um pouco da realidade, da coisa, me fazia esquecer um pouquinho as contas que eu tinha para pagar, aluguel, os clientes e tal, o que tinha que fazer, o que não tinha. Era o meu momento relax. Então, o que acontecia? Nessa hora que eu estava fazendo a minha pequena dormir na rede, eu pegava o livrinho e ficava pensando, imaginando como um filme na minha cabeça. Ok, mas a minha vida estava seguindo. E eu acho que o que aconteceu é que eu não estava botando data, eu não estava colocando, não, prazo, eu não estava. Eu sei que tem gente que fala que você tem que botar prazo, tem que botar dia, tem que botar hora, eu não estava. Eu botava detalhes na cena. A roupa que eu ia usar, o que eu ia pôr na mala, que cor ia ser a mala, o avião, se a minha pequena ia estar no colo ou ia estar sentada do lado, entendeu? Eu via o meu menino, a minha mais velha, eu via eles naquele avião. E aí, eu pegando um táxi, indo para o hotel, eu vendo as coisas acontecendo, os prédios, entendeu? Eu estava absorvendo o que eu ia comer, levar as crianças na Disney, entende? Era um sonho infantil. Não tinha pressão de dar certo. Era um sonho que eu estava, era um filme que eu estava montando, um quebra-cabeça de uma história que eu estava montando, simples assim. Aí, na hora que eu terminava de fazê-la dormir, colocava ela no berço e tal, voltava para os afazeres que eu tinha que fazer. E nisso, me veio, nesse meio tempo, olha só, como é que as coisas acontecem, porque sem eu sentir, o universo estava me dando coisas para me melhorar. A minha situação presente naquela época. Como? Veio a oportunidade de, na mesma rua que eu morava, só que eu tinha um salão dentro, um salão de frente. E o lugar era bom, era centro, perto de tudo, perto da escola da minha filha. E eu, plup, pulei para lá e fui morar no fundo. Tinha uma casa no fundo dele. Sabe aquelas casinhas no Brasil que tem uma coisa comercial na frente, aí tem um corredorzinho do lado, com um portãozinho e tal, e tem umas casas atrás? Era assim. Um salão simples. Era uma casa de noivo, antigamente, e virou meu salão de beleza. Tinha uma vitrine, tinha um toldinho, assim, descendo na escadinha. parecia meio entrada de boate. Mas, até os noivos gostavam de se arrumar e pousar as fotos, descendo naquela escadinha, embaixo do todo, com a planta do lado, a porta de vidro e tal. Era bonitinho, não era feio. Então, quer dizer, sem eu sentir, eu saí do salão dentro de casa para um salão mais profissional. E, neste salão, em casa, eu trabalhava sozinha. Nesse salão, eu contratei mais cabeleireiros, eu tive mais cadeiras, tive manicure e tive esteticista. Então, melhorou? Melhorou? Já estava, o universo já estava conspirando. Tá me entendendo? Eu não estava me dando conta, mas o universo já estava conspirando a meu favor. E eu, de vez em quando, sentava, na hora que eu ia dormir, eu lembro que eu fechava os olhos e ficava imaginando a vida que eu queria. Não tinha ainda, eu não tinha a vida que eu queria. Era muito corrido, era muito... Mas eu estava feliz também. Entende? Eu não estava infeliz, eu não estava vibrando no infeliz, no descontente, porque a minha vida estava andando. Passar de um salão dentro de casa para um salão de frente, um salão de cabeleireiro de frente, entende? Uma prateleira de produtos, era um upgrade na minha vida naquela época. Então, foi sincronizando. Era o que eu tinha, era o meu salão novo, que eu estava contente, sabe? Eu também estava assim, tipo, vou colocar uma prateleira aqui e tal. Eu estava vibrando nessa vibe boa. Tinha gente entrando no salão, tinha funcionário, eu estava vibrando numa vibe boa. Eu não estava na escassez, dizendo, não vai dar certo, ai meu Deus, eu não vou conseguir pagar esse salão. Eu não estava nessa vibe. As oportunidades, eu saí de uma casa, uma casinha, eu fui para um salão e uma casa, e deu. Entende? Eu não estava preocupada, como é que eu ia pagar aquilo? De maneira nenhuma. Eu prosperei ali. E eu continuei pensando no meu sonho. Eu já ia renovar o aluguel quando eu resolvi desconectar tudo. Mas então, eu tinha os meus planos de vida na época, que era aquele salão que eu estava montando, e eu tinha o sonho de viajar. Mas na minha cabecinha, eu iria prosperar com aquele salão, ia me dar a chance de eu conseguir fazer o que eu ia fazer. O que eu queria fazer, que era viajar com os meus filhos. Conhecer coisas novas. Conhecer cabeleireiros famosos. Eu ia ter a oportunidade. Entende? O universo, como é que ele conspirou para mim? Ele começou a me pôr em contato com gente que poderia me levar a realizar esse sonho. E o que aconteceu? Minha amiga, que tinha trabalhado comigo anos, começou a frequentar o salão. Montou uma agência de turismo perto do salão. E aí ela começou a falar sobre o que eu tinha interesse em ver, que eram pessoas que estavam vindo morar nos Estados Unidos. O universo estava mandando as pessoas certas na hora certa para me ajudar. Mas eu ainda não tinha noção de como isso funcionava. Eu não tinha noção. eu só fui. Você só vai. Sabe aquela coisa? Segura na mão de Deus e vai. É exatamente isso. A partir do momento que começou a dar certo o passaporte, coisa, aí eu senti que eu ia. Porque até então poderiam me negar. Poderiam ter me negado. eu estava na época além de ter o meu salão novo eu estava tentando um empréstimo eu não tinha nome sujo estava tudo certinho mas eu não tinha nada meu eu não tinha um ponto o ponto era alugado não tinha um carro no meu nome porque como era centro de cidade era perto da escola da minha filha era perto do banco era perto de tudo prefeitura era só dava pra ir passeando naquela época eu lembro que a gente caminhava de boa hoje em dia a gente pega o carro e não anda né mas naquela época ah não não preciso pegar ônibus não é três quarteirões eu vou andando de boa o clima estava gostoso e tudo a gente fazia ali por perto sem precisar dirigir porque eu já morava no centro então loja de cosméticos era tudo perto então não tinha por que sair de carro e se precisasse pegava um táxi mas é por aí então deu pra entender a minha vibração estava boa porque eu estava feliz com o que eu tinha com o que eu poderia ter sem sentir eu era grata porque estava dando certo eu tinha cliente tinha funcionário tinha um salão era respeitada o que eu ia querer agora voltando nesse mesmo tempo olha só como é que as coisas acontecem eu estava tentando um empréstimo no Banco do Brasil pra ter uma cama de bronzeamento artificial que na época era três mil reais não sei quanto é que está agora eu lembro que na época era três mil reais em São Paulo me foi negado eu não tinha nome no SPC eu não tinha cheque especial eu tinha cheque simples mas nunca dei cheque sem fundo meu nome estava limpo mas eu não tinha nada no meu nome pra mostrar para o Banco do Brasil que eu poderia pagar esse préstimo de três mil reais mas não me deu e aí o que acontece Deus fecha uma porta porque não era pra mim conseguir talvez se eu conseguisse essa bendita dessa cama de bronzeamento artificial eu estaria lá naquele salão até hoje deu pra entender eu poderia estar lá até hoje porque aí eu ia querer mais uma eu ia terminar de pagar uma fazer outra e não sei o que e você sabe aí eu ia esquecer na época falei assim poxa não saiu o esperado o empréstimo que eu queria de três mil reais falei poxa precisa ter mais do que eu tenho pra ter o o empréstimo nisso essa minha amiga começou a falar acho que eu comentei com ela que eu queria vir pros Estados Unidos e queria trazer as crianças levar as crianças na Disney e eu comecei a perguntar como é que fica como é que é as condições de pagamento o que que precisa pra tirar o passaporte então nesse ponto o universo também conspirou a favor porque colocou me colocou eu não tava sozinha então me botou junto com essa amiga que no mesmo hotel e daí nós resolvemos alugar o apartamento pra você ver como é que o universo conspirou a meu favor fazendo tudo dar certinho pra mim cair aqui entende? nisso aí eu pensava quando deu certo os passaportes deu certo a foto foi tudo aprovado eu falei opa então o que que eu tô esperando? eu vou passear gente é assim a coisa funciona porque você não pode estar necessitando daquela coisa naquele determinado tempo entendeu? eu preciso de 5 mil talvez se eu fizesse o poder do subconsciente para os 3 mil reais que eu precisava pra cama de de bronzeamento artificial talvez eu até conseguisse mas eu não fiz eu não deu certo? ok tá bom vida que segue e foi isso aí agora é você entendeu gente? não é não pode ficar naquela ai eu preciso eu preciso daquilo pelo amor de deus subconsciente me dá aquilo me dá aquilo não não é assim sem desespero era uma coisa que eu estava fazendo era tão louca que eu estava fazendo sem sentir e eu acho que é o melhor jeito porque deu certo e deu rápido então se você quer você não tem uma casa e você quer uma casa você não tem o dinheiro pra comprar essa casa você continua trabalhando nas suas coisas você continua abrindo mas começa a elevar a sua a sua autoestima a sua entendeu? eu posso eu vou ter essa casa não fala eu não posso eu não vou ter não fala isso você quebra você dá o tirinho no pé não fala isso fala eu posso um dia eu vou ter aquela casa eu ainda não tenho mas eu vou ter ela está chegando pra mim fibra ai você começa a pensar como é que vai ser essa casa como é que vai ser as portas dessa casa como é que vai ser as janelas dessa casa começa a delirar você olha é de graça sonhar é de graça e você sonha e você se anima é só isso que você precisa fazer se animar e você sabe ó quer ver? quando você ordena uma coisa tá aí o melhor jeito quando você faz o pedido de alguma coisa que você não vai lá na loja e compra você faz o pedido dela você escolhe o modelo você sabe que ele vai chegar um sofá um sofá novo tá? você comprou um sofá novo online e você tá vendo as fotos desse sofá e você começa a imaginar como é que vai ficar a sua sala com aquele sofá simples você começa a imaginar como vai ficar a sua sala com aquele sofá e você começa a pensar precisa de planta? pinto a parede? hum compra algum enfeite? o que vai combinar com esse sofá? e o tapete? mesa de centro? mesa de lados? abajur? sem abajur? o que eu vou pôr nessa sala quando chegar meu sofá novo? porque eu quero que ele fique lindo e você não começa a pensar no que você vai colocar junto com esse sofá? é a mesma coisa começa a fazer essas coisas e você não tem a certeza de que ele vai chegar porque ele tá na loja você pediu alguém vai entregar ah, daqui a um mês vai entregar daqui a 15 dias vai entregar enquanto isso você não tá vibrando é bem assim o universo começa a preparar esse seu pedido e aí você sabe que ele vai chegar você sabe que o sofá vai chegar e quando chegar não pode ter tem que ter espaço pra ele tem que estar aproveita pra pintar a parede antes dele chegar porque na hora que ele chegar você vai estar pode cair tinta nele e sujar o sofá então aproveita esse tempo nisso você tá formulando você tá montando aquele quebra-cabeça que eu falei que eu montei entende? você começa a dar vida a esse cenário que você montou na sua cabeça esse filminho você começa a dar realidade pra ele nisso o universo seu Deus interior Alá, Buda o que é que você acredita eu acredito que é Deus então nisso Deus está montando preparando aquilo pra você agora seja estricto seja consciente é uma viagem é um sofá é uma casa é um carro não fica uma hora a casa outra hora é o carro outra hora é a viagem não primeiro consegue uma coisa depois você consegue outra deu certo uma coisa você já começa a fazer outra ou então aquilo já tá tão legal na sua cabeça que você já acha que ok então se eu morar naquela casa com aquele sofá eu vou precisar de um carro bom um carro legal então você já começa que o carro gostaria de ter vai na internet olha vive aquele instante como se você já fosse vou clicar pra comprar só isso acho que dessa vez ficou mais mais preciso então faz o filme não bota data não bota o Deus é que sabe que hora ele vai dar pra você entendeu é o seu merecimento que vai fazer a sua sua vibração que vai fazer isso acontecer não é mais nada não são palavras não são nada mais do que o seu sentimento em ter aquilo a alegria mantendo a sua vibração alta e a alegria que você tem ao receber essa coisa então é essa alegria que você tem você tá esperando uma coisa que você já ordenou já é sua já pagou só falta entregar entendeu aí o roponopono se você vê que tá caindo a vibração ou se quiser fazer toda hora eu te amo sou grata eu te amo sou grata eu te amo sou grata isso não pesa em nada eu fui fazer um exame num hospital ontem eu lembro que eu tive que tomar anestesia e eu dormi pensando eu te amo sou grata eu te amo sou grata pra que a minha vibração não caísse não entrasse no medo de não dar certo de alguma coisa acontecer entendeu aquelas coisas de hospital que impressiona a gente um pouco mas tá tudo bem então sabe aquela coisa de hospital de enfermeiro indo pra um lado pro outro de médico e faz pergunta e assina papel e tá 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 e tem anestesia e tal então você fica meio assim meio tenso né um exame de rotina e aí eu comecei te amo sou grata te amo sou grata te amo sou grata te amo sou grata eu dormi pensando nisso e eu acordei pensando nisso e tudo correu bem as mil maravilhas o médico falou só quero te ver daqui a dez anos entendeu é assim é assim você você vibra no positivo e coisas boas acontecem vibra no negativo e coisas ruins acontecem a pergunta da outra amiga tem que falar as quatro palavras não não precisa falar as quatro palavras pode falar só eu te amo sou grato o importante não é falar porque se você só fala e não sente não vai adiantar vibre sou grato eu te amo aconteceu alguma coisa tem algum problema pensa nesse problema e você fala assim minha criança interior o meu Deus interior eu não sei o que é que eu fiz pra que isso acontecesse pra se manifestar isso limpa em mim toda essa mágoa raiva medo vergonha o que tiver qual for a sensação que você tem limpa em mim transmuta em graça em benção eu te amo sou grato eu te amo sou grato eu te amo sou grato limpa em mim porque está em mim e quando eu falo está em mim 100% de responsabilidade não é culpa é responsabilidade 100% de responsabilidade limpa em mim o que está acontecendo transmuta em graça em benção em poder pra minha vida outra fazer caridade é bom é é bom se for intuição primeiro você todos estão aqui no mundo com as mesmas chances e opções quem não segue é porque ele não quer ou porque ele não entendeu ele não tem o conhecimento então quer fazer o bem pra ele ensina ele a fazer o roponopono ensina ele a pensar entendeu se você tem muito dinheiro dá pra ele um pouco faz uma caridade ok e caridade também não é bom você não fala caridade se você sentir no seu coração que você vai dar você quer ajudar aquela pessoa ajude Deus está te mandando ajudar se você não sentir fizer só pra mostrar pros outros que você está fazendo caridade perde seu tempo nem seu dinheiro não é de coração não adianta tá então você primeiro é você resolve o seu problema depois você ajuda os outros então a gente não é culpado pela miséria do mundo eu não sou culpada pela miséria do mundo entende então eu tenho que pensar em mim primeiro se eu tiver bem eu vou ajudar quem eu acho que devo ajudar pensa dessa maneira então vamos tentando fazer tomara que eu tenha conseguido resolver as dúvidas de vocês e qualquer coisa escreve aí mas eu também quero ver além de perguntas eu quero ver também se está dando certo pra você se você se já deu certo quer ver uma coisa o pote da gratidão o pote da gratidão é maravilhoso ajuda a gente a saber que a gente porque a gente é grato entendeu gente quando você tem uma cama pra dormir e você lembrar que tem gente dormindo na praça você passa a ser grato pela sua cama você não ia querer estar lá na praça não é verdade então nessa hora você agradece pela cama que você tem que você poderia estar dormindo na praça simples assim então se Deus te deu uma cama agradece você começa a exercitar o seu poder de gratidão e exercitando o seu poder de gratidão aí vem as bênçãos tá bom eu espero que eu tenha ajudado vocês e gente não esquece de dar o seu like que eu preciso pra crescer esse canal se inscreve no canal mostra pras pessoas que estão vendo esse vídeo que querem ver que precisam é a melhor coisa que você pode fazer por alguém é dar o conhecimento pra ele ou você mesmo aprende dá certo e ensina entendeu ensina passa pra frente pra essa corrente do bem aumentar cada vez mais pra todo mundo o universo é abundante não vai faltar pra ninguém não precisa ficar com medo ah não mas se eu der pra fulano vai faltar pra mim não, não vai não vai gente não cai nessa isso é pensamento de escassez e se você estiver pensando assim suas coisas não vão resolver todo mundo tem que ficar rico todo mundo tem que acabar com a miséria tem que acabar com a pobreza tem que acabar com mas principalmente tem que acabar com a raiva com o ódio com a falta de gratidão com o pensamento negativo aí você vai ver que o universo vai dar pra todo mundo em abundância tá bom então beijo aloha pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau